Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo para falar um pouquinho sobre pés de galinha. Aquelas famosas buguinhas que se alojam nessa parte do rosto. Algumas são bem profundas, assim, bem para quase pertinho do olho mesmo. Às vezes essa parte aqui ainda cai um pouquinho, sabe? Dá aquela dobra bem acentuada. E aí tem vários tratamentos. O mais conhecido seria preenchimento mesmo com ácido hialurônico, que aí preenche toda essa parte. Beleza! Mas me pediram muito por esse vídeo. O que eu faço para tratar? O porquê que eu não tenho? Na verdade eu tenho. É bem fininho, bem sutil ainda, mas tem. Na verdade, todos os produtos que eu uso para o rosto já tratam também aquela região, porque eu passo o creme no rosto todo. Mas eu estou usando um produto há algum tempo e aí eu aguardei um bom tempinho para poder fazer vídeo. E teremos vídeos somente sobre ele, porque eu acho que vale a pena explicar realmente o que ele faz na pele. Esse produto, ele leva um ativo chamado Opala Power ou Opala Powder. Enfim, eu vou deixar escrito aqui o nome do ativo. E se eu falei errado, desculpem, né? O que vale sempre a intenção. Deve ser usado somente em cima da ruga. Então ele tem ação mesmo de preenchimento. Não é aquele tipo de produto que tu passou na ruguinha e já parece aquela ilusão ótica assim que não tem nada ali. Não é. Ele é um tratamento. Eu geralmente uso, deixo acumuladinho esse tipo de creme nessa parte, entre sobrancelhas também. Pode ser no bigode chinês, mas aqui eu uso aquele meu creminho de contorno labial que tem vídeo aqui. É só para explicar um pouquinho mais das coisinhas que eu faço. Mas eu quero deixar algumas dicas aqui no vídeo para poder tratar essa região do rosto. Quem já tem ruguinhas pode tratar. Quem não tem também pode prevenir. É uma dica simples, mas que dá super certo. Por exemplo, tu pode dormir em noites alternadas com óleo de semente de uva. Me fugiu o nome. Óleo de semente de uva eu uso muito em algumas misturas que eu faço. Aplica um pouquinho do óleo de semente de uva aqui na região. E aí dorme assim mesmo no outro dia pela manhã, retira muito bem. Mas precisa ser o óleo de semente de uva puro mesmo. Porque ele tem polifenóis, ele é altamente antioxidante. Também pode colocar um pouquinho entre sobrancelhas que vai ajudar. Quem não tem a pele muito oleosa, que a pele é mista ou seca, também pode colocar nessa região do bigode chinês. Porque quem tem a pele muito oleosa, se colocar um pouquinho de óleo nessa parte aqui pode ficar mais oleoso ainda. Não é legal, né? Outra dica seria usar vitamina A pura, que eu também uso e adoro. A minha é um óleo puro mesmo. E ela tem até um cheirinho um pouco ruim. Coloca também o mesmo esquema. Algumas noites na semana, alternando as noites ou todas as noites se desejar. A minha vitamina A pura, eu coloco às vezes somente ela pra dormir na região dos olhos. Porque dá uma super hidratada. Deixa uma pele bem esticadinha. Deixa uma pele úmida do jeitinho que eu gosto. Outra dica super interessante seria fazer uma pastinha com a vitamina A e um pouquinho de amido de milho. Bem pouquinho mesmo, mistura os dois e também pode colocar aqui. Mas aí como tem o amido de milho, deixa ali 20 minutos e retira da pele. Retira com água, sabe? Deixa a pele bem limpinha. Outra dica seria um pouquinho de mel e farinha de linhaça. Também é totalmente viável essa dica, tanto para essa região do rosto ou para o rosto todo. Porque mel é maravilhoso, linhaça também é maravilhosa. Então, tanto os dois, fica uma bela máscara anti-rugas. Pode fazer três vezes na semana. Deixa ali 15 minutos, 20 minutos nessa região ou no rosto todo. E retira com muita água, como sempre, como de costume. Algumas pessoas também me perguntaram sobre o ácido hialurônico. Se pode usar o ácido hialurônico nessa parte da pele. Com certeza pode. Um mosquitinho aqui. Eu esperei anoitecer para poder gravar vídeo por conta do barulho. E aí o mosquitinho da noite veio. Enfim. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é de realmente tratar a pele. Eu sempre falo isso para as pessoas que pele, uma pele bacana, uma pele saudável, uma pele viçosa, uma pele bonita, requer cuidados. É rotina de cuidados mesmo. E não vai ser em um mês, dois ou três que essa pele vai tomar jeito. Eu digo isso baseada na minha pele, claro. Eu estou aí mais de três anos na luta para ter uma pele melhor. Claro que hoje ela está melhor do que quando eu comecei o canal, há três anos e pouquinho atrás. Mas eu me empenhei. Eu fiz rotinas, eu fiz receita caseira. Eu passava clara do ovo mesmo. Lavava a pele com água gelada. Passava gelinho com... Com... Oh meu Deus, me esqueci agora. Com chá verde. Gente, a minha cabeça está louca. Chá verde. Isso eu faço até hoje porque a pele super gosta. Então, a gente precisa realmente cuidar da pele. Se empenhar em cuidar da pele e os resultados aparecem. E o vídeo foi esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.